Luana quase não fala sobre o passado. São 23 anos de idade. A maior parte deles de abuso. Ela sofreu muito dentro de casa. Por isso que ela foi pra rua. Queria viver. É nós que era antes. Queria ser dona do meu nariz. A Luana foi muito agredida na rua. Foi violentada. Foi com 11 anos na rua. Quanto essa menina sofreu? Anos de violência que levaram Luana a se entregar ao vício. Eu usava droga, cola, tirava tini, esses negócios. Mas do nada assim, aí eu comecei a conhecer um pessoal que bebia também. Porque também adivinha que eu sou alcoólatra. É difícil. Bebida não resolve nada. O álcool deixa Luana descontrolada. E aí, bom dia, Brasil! E aí, Léo? E aí, eu? E aí, eu? E aí? Essas pessoas que tendem a ser mais impulsivas, que tendem a ser mais irritadiças, que explodem mais fácil, entram em contato com o álcool e se sentem melhor no começo. Quando ela se torna dependente, aí vira uma bola de neve e piora tudo. É isso o que mais preocupa o companheiro João. Ela bebe, ela dorme de qualquer jeito. Então eu saio para trabalhar, eu aproveito, porque eu já peguei muitas vezes isso aí. Aí eu tenho medo. Por isso, ele dá o que Luana mais precisa na rua. e dá mais segurança, porque se a mulher não tiver um homem que te entrega, que te traga aquilo que você precisa, que é a segurança. E a proteção, é melhor ela ficar sozinha mesmo. Uma mulher sozinha na rua é muito difícil. Pela questão da violência, da auto-exposição à violência, acaba tendo que ter um marido, um protetor, na rua. Se tiver de morrer, morrer eu e ela. Mas ela sozinha, não. Carinho e cuidado, reconhecidos por todos que gostam do casal. É como ele fosse mais pai dela do que namorado. Os dois se protegem. Ele tem alguém para conversar, confiar na hora que precisa e ela a mesma coisa. O João e a Luana são amigos, na verdade. Pessoas que a gente criou um vínculo e está sempre passando por aqui. Quando a noite chega, a parceria dos dois se torna ainda mais evidente. O quarto deles se resume a uma lona em cima da carroça. João está de vigília. Luana acorda depois de passar o dia dormindo. Agora, o posto de vigia fica com um amigo. Luana e João vão jantar. Luana e João vão jantar. Ele dorme. Um olho e o outro. Eu durmo de dia e fico acordando à noite. Nunca, cara. Pode dormir. Não tem que ficar acordado. Só que, há pouco tempo, esse amor sofreu um abalo forte. Fiquei sabendo que você tinha ido embora, Luana. Fiquei embora. Vem quatro meses separado. Ah, mas vocês dois... Fiquei embora de novo. Fui ir pela capa e agora estou de novo com o meu relacionamento anterior. Já sofri muito por causa dessa negra aí também. Luana se apaixonou por outro morador de rua. Um homem violento. O que foi isso? Ah, foi um ex aí que pegou. Nossa. Quase me matou. Me bateu. Ainda pegou e me... Tentou me matar. Me for a cara. Foi fato? Não, foi cadastro de sapato. Cadastro. É isso. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com na Google Play ou App Store.